Se for ter medidas para o transporte público, não é usar vidro metano. O chefe do departamento, a secção de transporte público, a direção autoriza o transporte público. A atual operação baseia no espaço ministerial, que não sejam os vidros, não sejam os vidros. Bernardo Vicente explica, o espaço não é proibido o transporte público, usar vidro metano. O chefe do departamento declara, e o tempo para o controle do transporte público, não se for ter medidas para o transporte público. O governo controla o transporte público, o governo controla o controle do transporte público, e o controle do transporte público, e o vidro metano, o transporte público. E o transporte público, não se for ter medidas para o transporte público, não se sem os vidros. O consulte o controle do 2020, agora. E o transporte público, o carro está no rádio, e o cedo vai pintar o lalo, e o vidro. No carro está no vidro, podemos controlar o controle do vidro metano. O motorista 05, Lourenço da Costa, preocupa com o transporte público, privado no estado de Neveusa, abidrometa. O motorista no russo DNTT, ato controla, não aplica sanção para o transporte roto, não é contra a regra. O motorista, ato controla, não é contra a regra, não é contra a regra, não é contra o transporte público. Dura observação jornalista RTTL, transporte público, barra que saiu usar ele, vidro, metam, rodeia a operação, tula, passageiros. Rony Silva, Jerônimo Mauno, RTTL. Oi, telespectadores, a ter uma informação atualizada ou factuais que você está se inscrevendo. Não esqueça de botar notificações ou de fazer comentários sobre o vídeo-chopo.